Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho, uma coisa que eu recebi aqui agora, veja bem Aqui é meu Yahoo, minha caixa de e-mails, tá? Tô compartilhando aqui com vocês E não caiu nem no spam, tá? Que eu, polícia, viu o boletim de ocorrência Mais um novo alerta aí pra vocês, tá? Eu não cliquei, não abri, a única coisa que eu fiz foi apenas pegar essa numeração Como eu fiz alguns boletins de ocorrência, né? Via online Então eu peguei apenas a numeração, não cliquei em nada, não visualizei nada Apenas peguei a numeração e coloquei lá no site, realmente, onde você faz o BO eletrônico E realmente não confere, então mais um novo vírus aí, vocês tenham cuidado Caso você, porque a pessoa pensou no quê? Pô, realmente eu fiz um BO, acho que veio alguma coisa Alguma coisa aconteceu Então tome muito bem cuidado, porque eles vêm aqui e colocam um número falso, tá? É um número totalmente falso, não existe esse número de registro A data do registro, como eu não fiz nenhum BO ontem, então eu fiquei assim meio que E fui pegar apenas o número, e eu vi aqui, ó Ele pede você fazer a confirmação, DP Primeiro que esse DP não existe, né? Olha o número aqui, você já vê, ó, tá? Então tome cuidado aí, caso vocês cliquem aqui, ó Visualizar e confirmar, tome cuidado que é vírus na certa Então aí, um vídeo rapidinho aí de precaução para vocês que já fizeram o BO eletrônico E tome cuidado, lógico, sempre quando você faz o BO, você recebe o retorno Mas quando você faz o BO que você imprime, sempre veja o número E tome cuidado com esse novo vírus que estão enviando para vocês aí, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau